Olá, eu sou Ana Carolina, educadora de circo da Fábrica de Cultura de Sapopemba e hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre as coisas que a gente vivencia quando tá no palco, quando tá em cena, como lidar com o improviso em cena, como jogar com o erro em cena e para nos ajudar aí com todas essas questões, nós temos hoje como convidado Ricardo Rodrigues. Olá, Ricardo, agradeço muito a sua participação, disponibilidade de vir aqui conversar um pouco com a gente, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua formação, da sua carreira, seus trabalhos. Olá a todas as pessoas que nos escutam aqui, obrigado Ana pelo convite, pelo espaço aberto para a gente trocar um pouco de conhecimento, de informação, de experiência, né, na verdade conhecer é, tá muito ligado à escuta, eu considero a gente, é o que se vê, né, então vamos lá, nesse caso, escutar um pouquinho um ao outro, compartilhar essa fala. Meu nome é Ricardo Rodrigues, eu sou ator, diretor e circense. Eu tenho uma companhia que chama Solas de Vento, que já tem 13 anos e tem seis espetáculos ativos em seu repertório, além de uma série de números de circo e cenas curtas e tenho também um outro trabalho chamado Protagonistas, Movimento Negro no Picadeiro, que eu fiz a concepção e direção e hoje se reconhece como um quilombo de arte, onde a gente troca muito do conhecimento, do cuidado pessoal e de arte também. Maravilhoso, Ricardo, muito legal. Aqui no Fábricas, os aprendizes passam por um processo de aprendizagem da técnica da linguagem que eles escolheram e no final do semestre a gente faz um território cultural, que seria uma amostra de tudo que eles aprenderam durante o semestre. Eles passam aí por um processo de criação de cena, de números, depois a gente apresenta para o público aberto. E antes da gente apresentar, a gente faz ensaios em sala e por mais que a gente ensaie, um ensaio nunca fica igual ao outro. Quando a gente apresenta, um espetáculo nunca fica igual. Vão surgindo elementos, detalhes em cenas que não faziam parte do nosso roteiro. Por exemplo, um figurino que rasga no meio da cena, que cai no meio da cena. Um objeto que não era para estar ali naquele momento, ele está lá. E a gente percebe o nervosismo, a ansiedade do aprendiz de ter que lidar com algo que não estava no combinado. E é arte ao vivo, a gente não pode fingir que não aconteceu e começar de novo, porque o público está ali presente o tempo inteiro. Então, é uma pressão, né? Como que a gente joga com o erro? Como que a gente improvisa nessas situações que estão fora do nosso roteiro? Gente, eu parabenizo vocês, antes de qualquer fala aqui, porque o que vocês fazem é fantástico. Vocês se deslocam dos seus cotidianos para estarem juntos, tanto para compartilhar conhecimento, no caso dos orientadores, quanto para recebê-los, no caso dos aprendizes. E, independente do espaço, que é super importante, que é o espaço da fábrica de cultura, o que faz esse encontro ter potência é a reunião das cabeças, dos corpos que estão ali presentes. E isso a gente sabe que é muito rotativo, né? Os professores, muitas vezes, têm que mudar de fábrica, seja por um outro trabalho artístico, pedagógico, e os aprendizes também têm uma rotina que nem sempre dá para concluir todo o processo que o encontro pede, né? Então, parabéns para vocês que estão reunidos e desenvolvendo coisas importantes para a arte e para a formação de vocês. O erro, né? Aqui a gente está falando do erro. Um erro é um presente. Se a gente entende ele como presente, a gente resolve melhor. Como resolver um erro? Com a certeza que você tem do que você tem a fazer, né? Por exemplo, você tem que sair da sua casa para ir até a fábrica de cultura. E, no meio do caminho, o seu cadarço desamarra. Temos um problema. Como resolver? Amarrando o cadarço. Porque você já sabe o que você tem que fazer. Você tem que chegar na fábrica de cultura para ir para o seu ensaio, para a sua aula. Então, quando tem um problema, dentro da história que você tem a contar, procure resolvê-lo. Se o figurino rasga, ele pode fazer parte da história naquele dia. Ele faz parte da história naquele dia, né? As nossas roupas rasgam. A gente se molha na chuva. A gente transpira porque sai disparada até o seu encontro. Mas a gente tem uma história para contar. A gente tem um roteiro que já está trabalhado em sala de ensaio. Então, o erro na sala de ensaio, ele serve para a gente ajustar. Por exemplo, se um figurino rasga ali, é porque aquele tecido não é ideal para a movimentação da personagem. Seja porque é muito acrobático ou porque a resistência do tecido... O tecido não é aquele, tem que ser mais resistente, tem que ser mais elástico ou mais rústico mesmo, para suportar a movimentação do artista, do ator naquela personagem, naquela história. Então, no processo de ensaio, a música pode entrar um pouco antes, um pouco depois. Isso dá tempo de criar um fragmento de cena. E essas coisas vão incorporando ao trabalho, né? Já estreia cheia de novidades. Aí vem o público. Vem a estreia, vem a repetição da obra pronta para o público. Ali, eu vejo que a gente tem que ter sempre o compromisso com o frescor. Aquelas pessoas que estão naquele dia te assistindo, vão ver uma coisa que você já faz há algum tempo. Só que para elas é a primeira vez. Então, é importante contar para elas como se fosse uma grande novidade. Como se fosse a primeira vez. E elas vão interferir. Com risos, com falas, com suas ações e expressões, enfim. Com a sua pulsação. E isso, às vezes, pode tirar o artista da sua condução, né? Sobretudo se... É mais fácil que isso aconteça no humor. Se uma cena engraçada vai super certo, o artista vai ali se vendendo e deixando a cena alargar. E tudo bem, desde que ele saiba o seu limite para voltar para a história, para concluir a história, né? Amarrou o cadarço, segue a história. Então, tanto a risada do público, quanto um objeto que cai em cena, quanto uma música que entra antes ou depois, quanto um ator que chega antes ou depois, ou que atropela uma fala. Tudo isso é de verdade. E o que a gente está fazendo é de verdade. A gente está lá de verdade. Então, a gente tem que ter a expertise de lidar com essa verdade para conseguir continuar a nossa história. O melhor antídoto é respirar. Respira, percebe o que aconteceu. Tenha certeza que todo mundo viu. Não adianta pegar e colocar nas costas, assim, atrás. Não é isso. É realmente fazer aquilo, fazer parte da história que você está contando hoje. Sim, é uma forma de pensar sensacional. Como você disse, usar o erro para fazer os ajustes, né? Talvez começar a pensar o que funciona, o que não funciona em cena. E é uma chance da gente melhorar o que a gente já tem, não é? E é exatamente o que você falou, entender o erro como um presente.